O senhor falou agora... Mas quem falou que eu sou contra a modernização? É contra a reforma trabalhista. Falou que foi perda de direitos. Eu sou favorável à modernização trabalhista. Eu sou contra o desmonte das relações de trabalho, que é o que aconteceu. E com uma falácia, Rubens, de que, olha, vamos tirar os direitos porque isso gera empregos. Quantos empregos geraram? Absolutamente não tem geração de empregos aqui. Você gera emprego quando você cria demanda de mais consumo, mais consumo leva à necessidade mais produção, mais produção, depende, mais produção você gera mais empregos. O trabalho temporário é uma coisa, o intermitente é outra, do jeito que foi criado a atual legislação. O pessoal pode trabalhar em casa? Claro que pode trabalhar em casa, depende. Depende da função que o cidadão tem, já tem trabalho em casa, não é de hoje, desde sempre. Aliás, desde oficina de costura de trabalhos em casa, desde a década de 90... Isso não é uma novidade. Mas se não tem relação de emprego, como pode ter havido um desmanche nas relações? Você sabe que o que tem no processo de terceirização e do processo de desmonte das relações de trabalho é um desmonte das relações de trabalho, enfraquecendo drasticamente a relação de trabalho. Ou seja, contra o lado mais fraco, que é o trabalhador. Você dizer que o trabalhador individualmente vai negociar com o patrão, que não tem mais cidade dos sindicatos, na verdade, tentativa de desmonte dos sindicatos. O sindicato forte é um dos principais pilares de um processo de sustentação do processo democrático. O parlamento, os partidos, sindicatos, sociedade organizada. Se você desmonta isso, você fragiliza todo o processo democrático.